Boa tarde, eu moro numa região do país que é conhecida como a região do Salgado, no norte. Uma das fontes de renda é a pesca e a extração de mariscos. Também temos uma forte concentração de comércio, vendas, agricultura, turismo e muitos serviços autônomos. Já trabalhei por muitos anos nessa área do pescado e conheci muito da lida nos rios, marés e mangues. Como todo ofício, esse não é fácil. Ainda mais numa cidade tão pequena, onde um habitante sem muita escolaridade tem poucas escolhas. Depois de muito tempo trabalhando no ramo de venda de mexilhões, polpas de caranguejo, camarões e ostras, decidi que se fizesse outra coisa seria menos exaustivo. Na minha cidade há também muitos mototaxistas. Pude fazer autoescola depois dos meus 30 anos e assim eu consegui negociar uma moto para pagar como podia. Tirei a carteira de motorista e ingressei nessa profissão. Debaixo de um bosque, perto de uma parada de ônibus, há um ponto só de mototaxistas. Tem uma feira coberta bem próxima, bastante lojas, mercados e um espaço só para venda de peixes e mariscos. Logo, ali transita muita gente. É assim todo dia e toda hora, faça chuva ou sol. Por levar e trazer tantas pessoas, uma hora seus serviços passam a ser muito solicitados, conquistando passageiros fixos. Esses só não chamam você se estiverem disponíveis, senão é capaz deles esperarem o tempo que for, só para que seja você quem vai levá-los. Havia uma cartela de preços que era calculada por distância e horário. Eu a usava para me orientar nos primeiros dias. No torno da noite, por exemplo, era mais cara uma corrida. Só que depois de meses trabalhando de mototaxi, ninguém nunca tinha me chamado para nada assim que fosse tão tarde e tão longe. Até o carnaval. No primeiro ano, eu me surpreendi com a quantidade de passageiros que solicitavam corrida. No ano seguinte, eu me preparei melhor. Naquele período de folia, é bem comum que os mototaxistas trabalhem triplicado. Fazem corridas durante os três turnos por vários dias. A cidade recebe muita gente de fora, de diversos estados. As pessoas alugam casas para passar dias de folia e multiplicam a demanda para nós. Aqui costuma ser um dos destinos mais procurados para se passar o carnaval. Tanto é que o evento dura mais de um mês. Inclusive, depois de tanta algazarra, lá na quarta-feira de cinza, ainda tem o bloco dos ilhados, que é o da galera que não tem mais dinheiro para nada. As ruas ficam cheias. É gente para tudo quanto é lado. Onde você olha, tem alguém andando e pulando. Na madrugada de quarta-feira de cinzas do ano passado, acabei recebendo muitas chamadas. Os clientes falavam gritando no telefone por causa da barulheira. Mas naquele horário, as coisas já estavam brandas. Tinha pouca gente perambulando pela rua e eu acabava de deixar um cliente no seu destino quando outra pessoa ligou. Alô, é o Joel, o mototaxista? Era um homem que estava falando. Eu disse que sim e perguntei o que ele precisava. Ele disse que queria uma corrida até um hotel fazenda que estava hospedado, mas que não fazia ideia de onde é que ficava. Falou que vinha de Minas Gerais e se eu poderia levá-lo até lá. Respondi que sim, que bastava ele me dizer onde estava naquele momento. Ele me falou que estava próximo a uma loja de roupas, perto de um semáforo. Quando o telefone desligou, fui direto para a localização. Assim que parei a moto, um rapaz se aproximou. Estava visivelmente bêbado, rouco. Tinha spray colorido no cabelo e vestia um abadá. Segui para um hotel fazenda que fica um pouco distante da cidade. O lugar era afastado de outras casas, bem na beira da estrada. Sequer pegava sinal de telefone ali. Deixei o rapaz na entrada do local e dei meia volta. Quando eu voltava, havia um senhor de meia idade parado na beira da pista. Ele acenava para que eu parasse. O homem parecia estar vindo do posto de gasolina e caminhava devagar. Ele trajava um chapéu de palha, uma camisa azul de botões que estava aberta e mostrava um pouco da barriga. Era moreno queimado de sol. Carregava debaixo do braço uma caixa de isopor. Olha, tu me desculpa parar essas horas, mas estou precisando de uma corrida lá para as bandas do quilômetro 58. Esse quilômetro 58 era longe, bem para o interior do município, quase me andando em outra cidade. Quando eu disse que não tinha problemas, ele abriu um sorriso. Achei engraçado porque na boca dele faltavam alguns dentes. Ele parecia ser muito boa gente. Seu cheiro de peixe e água salgada me lembrava há muitos tempos em que trabalhava naquele meio. Senti-lhe subir na garupa e ofereci o capacete reserva. Não, meu filho, não carece não. Me desculpe, eu lhe disse, passando o capacete por entre meu braço. Qual seu nome, senhor? Eu indaguei, pois não lembrava de tê-lo visto antes. Ezequias, até me esqueci de falar para ti. Nem se afobe, se Ezequias, para onde nós vamos? Fui saindo devagar com ele e fiz uma manobra no meio da rua, seguindo reto para o rumo do quilômetro 58, saindo da cidade. Seu Ezequias foi me explicando onde queria ir exatamente. Sabe aquela curva que tem mais para colar? Sim, se Ezequias, sei sim. Então, dobre lá. Tem uma estradinha de terra para aquele rumo. Só toma cuidado que inventaram de botar areia lá. Essa arrumação já deu muitas quedas de moto do pessoal, viu? Pode deixar, a gente não vai cair, não. Tentei garantir para ele. Não, meu filho, não é isso. Só estou te falando mesmo. Eu sei que nós não vamos cair, não. O homem seguiu papiando. Falou que era um pescador, que tinha vindo de canoa pela maré que ficava para trás do mercado do peixe. Também disse que estava voltando para casa dele aquelas horas, porque tinha que falar uma coisa para a mulher dele. Com a maré baixa daqueles dias, não ia valer a pena tentar pegar peixes, então ia tirar um tempo para a família, já que fazia um bocado de dia que não via os filhos. Eu ouvia tudo atentamente, mas prestando atenção na estrada também. O trecho era asfaltado, porém muito deserto aquelas horas da madrugada. Não tinha casas na beira da estrada, nem postes de luz por uns bons quilômetros. Era apenas mato, árvores e o foco da luz amarela da moto iluminando o chão. Tu não tens medo de andar nessas estradas, Joel? Ele me perguntou. Graças a Deus, não. Hoje é a primeira vez que sai de madrugada, e não é ruim. Eu contei para ele demonstrando satisfação. Realmente, eu não sentia que era uma má experiência. Seu Ezequias era um homem muito tranquilo. Que bom, né? Ele concordou. Passando um pedaço de trecho, eu avistei a curva que ele tinha me falado. Olha, repara que ali é onde tu tem que dobrar, tá? Seu Ezequias disse, erguendo o braço e apontando para a direção que eu deveria ir. Dobramos para tal rua. Era mesmo do jeito que ele havia me dito, no ponto onde eu peguei. Ele cutucou meu ombro e descreveu sua casa. Segue reto. Minha casa está perto. Ela é simples, de barro. Tem uma parte que é de tábua. Tem uma porta pequena e uma janela verde do lado. Não tem erro. Logo você acha. Tá bom, seu Ezequias. Eu concordei. Chegando na metade do caminho, eu dei uma reduzida para passar pelo areal, que ele também me disse antes. Passei devagar com muito cuidado. Mas foi aí que eu senti que o pneu deslizava e me desequilibrei. O peso que tinha na garupa havia desaparecido. Pensei por um instante que havia derrubado aquele homem. Recuperando o jeito com a moto, desviei daquele monturo de areia e parei a moto perto de uma moita. Voltei um pouco do caminho para ver se o homem estava bem. No meio do breu, que já deveria passar das três da manhã, eu não vi mais nada além da escuridão. Chamei, chamei, chamei e nada. Nem sinal dele. Voltei para onde estava a moto e ainda tentei seguir o resto do caminho. A estrada terminava perto de uma mata alta e a última casa ali era exatamente a que ele tinha me descrito. Pensei em buzinar lá na porta para ver se alguém aparecia. Mas com todo aquele silêncio, preferi deixar como estava. Já ia dando meia volta para passar pelo areial quando vi uma luz amarela acender. A dobradiça da janela verde rangeu e um rosto apareceu por lá. Era uma senhora. O pouco que dava de ver, ela tinha cabelos grisalhos e crespos. Sua pele era morena, os olhos escuros. Não aparentava ter mais de 60 anos. Está perdido, moço? Ela perguntou. Eu disse que não. Levantei a viseira do meu capacete enquanto ela perguntava. E de onde é que você veio? De perto do posto. Eu lhe respondi. Ela apoiou um braço na janela e se esticou para olhar os arredores. Desculpa aí, viu senhora? Eu não ia passar aqui não. Eu estava trazendo uma pessoa que disse que morava aqui, mas acho que me enganou. Foi só passar o areal que ele correu. Ao invés de ouvir palavras de preocupação da mulher, eu a vi sorrindo, mesmo contida. Ela estava segurando uma gargalhada. A senhora conhece ele? Eu perguntei, já pensando que aquele homem era algum tipo de gaiato. É o meu marido, meu filho. Sabe que dia é hoje, não? Sei sim. É quinta. Como não dormi ainda, parece que é quarta de cinzas. Mas por que está perguntando isso? Quanto foi que deu essa corrida de lá para cá, filho? Perguntou minha mulher ainda com sorriso no canto da boca. Deu uns vinte reais. Já aumentou um pouco, né? Quase que tu me pegas desprevenida. Fica aí, vou lá buscar o dinheiro. A senhora saiu da janela e sumiu lá para dentro da casa. Ouvi ela arrastando os chinelos para ir e para voltar. Está aqui, meu filho. Toma. Ela esticou o braço. Desculpa qualquer coisa, tá? Não precisa se desculpar, senhora. Que isso? Eu disse pegando o dinheiro. Ela colocou no meio da minha mão um bolo de várias notas de dois reais, tudo bem dobradinho. Desamassei elas e botei todas retas dentro da carteira. Sabe como é que é, meu filho? Meu marido não correu de você, não. Todo mundo que vem aqui me conta essa mesma história. Eu parei e olhei para ela. Eu acho que o brilho que ela tinha no canto do olho era água. A voz dela ficou diferente. Ele tem medo do areal, não é? Eu perguntei. A senhora balançou a cabeça. É não. O pessoal acha que ele pensa que ainda está vivo e aparece por aí querendo voltar para casa. faz uns três anos que é assim todas as madrugadas de quarta para a quinta na semana de carnaval. Aí, como já sei fico esperando quem vai aparecer dizendo que trouxe ele. A moto até desligou quando ouvi aquilo. Senti o medo de repente. Uma sensação ruim subiu pelas minhas pernas que se eu precisasse andar não conseguiria sair dali. Mataram ele lá atrás do mercado do peixe, sabe? Tinha acabado de atracar o barco quando o abordaram. Pensaram que era outra pessoa. Esfaquearam o homem errado. Acho que era coisa de droga. O pessoal se mata muito por essas imundícias, né, meu filho? Eu apenas fiquei calado, ouvindo. Pelo jeito que ela falava parecia ter contado aquilo várias vezes e não tinha vergonha. Tentei fazer a moto pegar mais uma vez. Ela ficou me olhando da janela e ainda me disse Vai com Deus, tá? Boa semana de trabalho pra ti. Assim que fechou a janela eu dei a partida e passei tremendo pelo monte de areia. Voltei o trecho todinho sem nem olhar pelos cantos dos olhos pra beira da estrada. Peguei o rumo de casa e não quis saber de continuar as corridas. Desliguei o telefone pra ninguém mais me ligar e fui tentar dormir depois daquele choque. Até os dias de hoje eu fico sem acreditar que eu deixei uma visagem subir na moto. Nunca fui de acreditar nessas coisas. Mas naquela madrugada o que aquela senhora me falou fez com que eu não tivesse mais nenhuma dúvida. Ela não ia mentir por nada, não é mesmo? Agora tá chegando o carnaval de novo. Eu não quero sair de madrugada pra fazer corrida nenhuma. Eu tenho remorso até hoje. Eu nunca falei nada sobre aquela corrida pra ninguém. Se eu falasse era capaz dos outros mototaxistas acharem que eu tava inventando coisas. Então guardei pra mim. Espero que seu Ezequias tenha encontrado conforto nos braços de Deus e que esteja descansando em paz. Sempre que posso eu oro por aquela alma. Quanto a mim eu sei que fui covarde em algum momento. Peço perdão por isso todos os dias. Não esqueço de pedir pra que Deus me guie por essas estradas e que leve até a mim somente passageiros que continuem na garupa até o final de seus destinos. Por enquanto tem sido assim graças a Deus e que continue desse jeito por muito tempo. Amém. Tchau. 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 Amém.